Esse aqui é o topo do Huayna Potosi, na Bolívia, os amigos estão acabando de chegar aqui na crista, na crista final, ali atrás aquela sombra que vocês estão vendo, já é a sombra do Huayna Potosi, o sol está nascendo aqui do outro lado, aqui do lado a cordilheira Condoriri, famosésima com montanhas belíssimas. Muito bem, daqui o sol nasce, a gente volta, aquele ali é o Tikmane Potosi, e nós estamos lá embaixo, 6 horas de caminhada, eu acabei de chegar no Kumi, com os amigos, deixa eu apresentar para vocês o Eduardo, meu guia, muitas graças amigo, muitas graças. Lá, os amigos também voltando, do Kumi, aquele ali é o Kumi, lugar espetacular, o pôr do sol, o nascer do sol, aliás, o mais bonito e emocionante que eu já vi, muito bonito, muito bonito mesmo. Aqui do fundo nós podemos ver La Paz, os lagos ali, com La Paz. De volta com um capítulo Huayna Potosi escalada em gelo no meio de uma viagem solo pela América do Sul de motocicleta, isso mesmo. Parei um pouquinho, larguei a moto de lado, fui fazer um downhill na carretera de la muerte, e na sequência fui fazer Huayna Potosi, e a ideia do Huayna Potosi era realmente ver a Bolívia lá de cima, encontrar Deus, encontrar alguma, encontrar as motivações que na verdade estão dentro de cada um de nós, né? E eu fui lá para encarar essa realidade, e comecei a passar muito mal no início da escalada, muito mal, muito mal. Até que passado uma hora de jornada ruim, apesar de estarmos, na verdade nós éramos os últimos da fila, a gente ainda assim caminhava com alguma dificuldade, porque a neve, imagina, eu estava atrás de, sei lá, 35 pessoas talvez, e ainda assim a gente afundava na neve até o joelho. Então não estava fácil progredir, e eu ainda passando muito mal. E aí eu tomei então a iniciativa de provocar um vômito violento, pra poder limpar o corpo, e realmente era aquela sopa, aí eu entendi que realmente meu pai tinha razão, um negócio que avôa, não. Bom, depois dessa melhorada súbita que eu tive, aí eu me senti realmente novo, e pedi ao guia que me permitisse guiar a escalada. Então ele, você anda em alta montanha encordado, né, que nós chamamos, né, você tá sempre preso a cordas, porque caso alguém caia numa fenda, você tem uma possível, uma possibilidade de fazer o resgate dessa pessoa. Então por essa razão todo mundo anda encordado. E aí ele concordou, apesar de eu não ter experiência em alta montanha, ele me permitiu guiar, e foi, obviamente, me dizendo, olha, a rota é essa, a rota é aquela e tal. E aí eu abri então, havia uma linha por um caminho mais suave, né, que se pode chamar de mais suave, porque o negócio é Ingrid absurdo. Tinha uma linha em que o grupo inteiro estava fazendo, e aí eu falei, guia, qual a direção? Ele falou assim, olha, a gente vai fazer um pouquinho mais de força, mas vamos pegar por aqui. E aí nós pegamos um outro atalho, e mais Ingrid, só que aí nós ultrapassamos o grupo todo, e eu vinha fazendo a leitura da montanha, achando que o ataque ao cume seria pela minha esquerda, porque de onde eu vinha, eu via a cela suave, do meu ponto de vista, né, da minha falta de conhecimento, suave até o cume. E aí, eis a minha surpresa, quando de repente o guia falou, não, 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 é por aqui. E por aqui me colocou de frente com uma parede de gelo, e eu falei assim, mas como assim? Uma parede de gelo? Eu falei assim, é, nós vamos pegar essa tábio aqui, vamos subir por aqui. Pode guiar. E eu, como assim pode guiar? Não, pego o piolê, o grampom, e aí eu saquei os dois piolês. Já estava com o grampom, porque o gelo era muito, muito espesso, né? E aí então, assim, eu debutei na primeira escalada vertical no gelo, mandando ver lá, pá, 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 cara, é genial, é genial. E essa cascata aí, de repente, havia um buraco assim no meio da parede, e ele me disse assim, dá uma olhada por aí, põe a cabeça aí dentro, à noite, né, claro, no meio da madrugada, e enfiei a cabeça assim, era uma, como se fosse um véu de gelo, e por dentro do véu, dessa janela, havia uma cratera gigantesca, né, que a gente estava no nada, era uma cascata de gelo, né, não estava no nada. É um lugar maravilhoso. E aí nós seguimos ainda, olha gente, eu vou falar pra vocês, mesmo há 10 dias andando a 4 mil metros de altitude, 6 mil é de respeito. 6 mil metros não é uma, não é uma ida montanha ali, não é um pico da bandeira, não é um pico das agulhas negras, não, 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 é um negócio, é de respeito. Agora, voltando àquele dia, eu não sei por que se escala a montanha, eu não sei responder. E eu também não me atreveria a responder em um vídeo, em um filme, muito menos em um vlog. Mas eu posso compartilhar com vocês a consequência de se escalar uma montanha. quando eu vi a crista, assim, de um metro de largura, não mais que isso, e vi a sombra do Aina Potossi se estendendo a oeste até o lago Titicaca, a leste o sol nascendo, relativamente ao sul, sudeste, La Paz, Chacautaia, Condoriri, do outro lado. Foi uma emoção, assim... É... É demais, sabia? É demais, é demais. Você vê aquela força da natureza ali naquela situação, você tem consciência do desgaste que foi chegar até ali, e imediatamente, depois de nós, acho que 10, 15 minutos, talvez, a gente já estava se preparando para descer, chegaram uns meninos, se eu não me engano, da Noruega, e eles eram quatro no dia anterior, e a gente ficou batendo um papo muito grande, e só haviam três lá no cume. E aí eu fui perguntar para eles, cadê o quarto? Ele falou, não, o quarto não veio, ficou lá no campo base. Eu, por quê? Porque ele é cego. Eu falei, o quê? Não, ele é nosso amigo, é amigo de infância, só que ele é deficiente visual, e nós convidamos ele para vir para a alta montanha e fazer o cume do Aina Potossi conosco, e estamos trazendo ele, estamos arrastando. E realmente, eles passaram no outro dia, no dia anterior, arrastando o cara, mas fazendo muita gozação, algazarra. Eu falei, a molecada está se divertindo, e não me toquei do que estava acontecendo. E o cara também tem retinose pigmentar, igual o Adalto Belli, meu parceirão, e estava lá na alta montanha, só que, claro, em função da altitude, da pressão do globo ocular, eu imagino que seja uma coisa realmente terrível de se suportar, de forma que ele não fez o ataque ao cume, e aí eu tenho essa foto, nossa, lá no cume. Foi um dos momentos inesquecíveis, assim, da minha vida, sabe? De pensar que eu poderia estar sentado no sofá, certamente me lamentando por alguma coisa que eu gostaria de ter feito, sem, às vezes, nem saber o que era. E, pelo contrário, poder saber que os sonhos bons são os sonhos sonhados de olhos abertos, né? Porque quando você sonha de olhos fechados, tudo é possível, você não tem muito vínculo com a realização. Só que quando você para e pega aquele sonho e coloca no papel e diz eu tenho vontade disso, eu tenho vontade daquilo, e começa a canalizar a sua energia para realizar essa sua vontade, a vida muda, a situação muda, o prisma muda. e eu insisto com vocês, o mundo conspira. É atrás dessa conspiração do mundo que eu vivo sempre. Muito obrigado a você, querido. que está doando um tempinho da sua vida para ouvir minhas histórias, muito obrigado mesmo. É muito bacana compartilhar, isso que aí é um dos pilares, sabe? Não adianta ir lá realizar e morrer com aquilo. Acho que quando você consegue contaminar alguém com o que você faz, acho que todo mundo cresce. mas o Paralelo 15 não terminou, estou descendo da montanha, vou fechar a conta do hotel, pegar a moto, porque agora eu estou a caminho da prisão no Peru. Agora que eu digo, daqui a pouco, né? Vamos gravar outro vlog, não é não? Então, fecha esse vlog aqui e volto daqui a pouquinho contando para vocês a sensação da polícia falar assim, vamos ao Álvaro, pare! Não vai andar mais não, desliga a moto, entra aqui, o xadrez te aguarda. Mas lembre-se, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo, dá o like, deixe seu comentário e daqui a pouco a gente volta para a cadeia. Ah, não!